Olá, o Ser Empreendedor de hoje vai falar sobre franquias e a gente começa mostrando um prato que caiu no gosto do brasileiro. No Brasil são produzidas diariamente 3 milhões e 800 mil pizzas. O país é o segundo maior consumidor e só fica atrás dos Estados Unidos. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, o setor faz parte do segmento de alimentação que teve um crescimento em 2023 de 17,9%. A região sudeste permanece como uma das principais que movimentam o setor de pizzarias com o estado de São Paulo centralizando 34,04% das operações no país. Neste cenário, o Fabian, que tinha uma carreira corporativa consolidada, juntamente com a mulher, decidiu empreender e após muitas pesquisas e com a decisão de investir no setor de alimentação, decidiu por ser um franqueado. Eu fui para Rio Preto há mais ou menos 30 anos, de São Paulo para Rio Preto, e nesses 30 anos eu fui bancário. Quando deu o boom da telefonia também, fui para a área, saí da área bancária e fui para a área da telefonia. E nos últimos 15 anos trabalhei construção civil, no mercado de usina de concreto. Mas assim, os anos foram passando, foi ficando pesado, foi ficando cansativo, é um ramo desgastante. E aí nós começamos em casa a pensar em empreender, em ter alguma coisa nossa, tá? E numa área que a gente gostasse de mexer e gostasse de trabalhar. Eu desde pequeno sempre gostei de cozinha, aprendi a cozinhar com a minha avó, com a minha mãe, e eu tenho, é uma paixão minha cozinhar. E quando eu optei por me desligar da última concreteira e empreender em alguma coisa nossa, a cozinha foi a primeira coisa que veio à cabeça. E a gente sempre em casa brincava, como a gente gosta muito de praia, minha esposa vem do litoral para Rio Preto, ela é nascida em Santos, que a gente voltaria para uma área de litoral e que eu teria meu boteco, meu restaurante lá na praia. E nesse meio tempo surgiu a Bela Capri. Eu estou em Rio Preto já há 30 anos, estava em Rio Preto há 30 anos, e acompanhei todo o nascimento da Bela Capri até todo o crescimento dela. Nós fizemos uma pesquisa de mercado com vários segmentos, vários. E nessa etapa da nossa vida, a gente falou, pô, chegou a hora, já que nós vamos empreender, vamos empreender com o que a gente gosta. E a minha família, a família dela sempre falou, não, abre um restaurante, abre um restaurante, e isso sempre vem há anos e anos martelando. Campinas é uma cidade que tem mais de 1 milhão 185 mil habitantes, um mercado próspero para quem quer abrir o seu negócio. De acordo com a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, a Metrópole, em 2022, estava em 26º lugar em número de operações de franquias em todo o Brasil. No ano passado, ficou em 6º lugar. Campinas é um exemplo de uma cidade que vem crescendo muito, a região metropolitana, 3 milhões. Então, são cidades que hoje são referências no Brasil, e essas referências trazem, naturalmente, empresários e empreendedores que acabam realmente tendo esse mercado, fazendo esse mercado acontecer. Em 2023, o crescimento do setor de franquias no interior paulista como um todo foi de 24%, em comparação com o primeiro semestre de 2022. Nas capitais, esse número foi de 5%, em outras cidades, 9%. É uma tendência normal. São cidades que têm potencial e que têm pessoas muito capacitadas fazendo esse mercado crescer. Campinas é um centro de criação de franchise, que nascem marcas na cidade de Campinas. Também estou, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada São José do Rio Preto, na verdade, ao lado de Mirassol, mas São José do Rio Preto é um celeiro de formação. Então, são cidades que têm características de formar novas marcas. A ABF enxerga isso com muito potencial, por isso, efetivamente, nós temos o interior de São Paulo, uma diretoria da qual estou representando, exclusiva para o interior de São Paulo. No Brasil, para você ter uma ideia, nós somos em cinco regiões, uma delas é o interior, a importância do interior. Então, dentro de tudo isso que a gente levantou, procurou, pesquisou, o que a gente mais se identificou foi com a Bela Carta. Então, nós optamos por dar andamento com eles. Mas, até então, você informou de Santos. É. Então, vamos lá. Nós começamos a procurar e a ideia nossa era mudar para Santos, era mudar para Santos. E, nesse meio tempo, no caminho, surgiu a loja de Campinas. O antigo proprietário, ele era de uma região mais longe que o Rio Preto, ele está lá em Jales, a 500, 50 quilômetros, ele tem duas filhas pequenas, estava difícil para ele, ele tem uma unidade Bela Carta em Jales, e estava difícil para ele conciliar as duas lojas. Quando ele ficou sabendo que a gente tinha a intenção de montar em Santos, a gente conversou, ele ofereceu a loja e chegamos ao denominador comum e acabamos aqui em Campinas. Inicialmente, acabamos aqui. Certo. Conta como que foi essa transferência para Campinas e organizar, abrir o seu primeiro negócio numa cidade que vocês não conhecem. Exatamente. Não conhecemos. Nós estamos aqui desde, eu estou aqui há praticamente 50 e poucos dias. O processo foi muito rápido dentro do que a gente imaginava. A gente iria procurar um ponto em Santos, montar, pesquisar, e a gente acabou fechando tudo isso em 15 dias. Então, assim, foi meio assustador porque foi muito rápido. Mas, por outro lado, a gente tinha Campinas, uma visão de Campinas numa cidade, uma localização muito boa, um clima gostoso, uma cidade em crescimento, já uma metrópole em crescimento. E a gente fez uma pesquisa de mercado. Dentro do nosso projeto, que é abrir novas unidades, a gente vislumbrou a possibilidade de abrir novas unidades aqui e, no futuro próximo, continuar com o nosso sonho, que é empreender em Santos também, no litoral sul Santos, Guarujá, Praia Grande. Inicialmente, você me disse que pensava em formatar esse negócio até em Santos mesmo. Quando você pega um negócio, que é um modelo de franquia, que, no caso aqui, já está, inclusive, com a loja pronta, e você falou, foram 15 dias, muito rápido. Qual é o avanço? Porque, geralmente, a franquia tem uma série de etapas que, provavelmente, por a loja ser pronta, talvez você não tenha passado por cada uma delas e tenha feito tudo em 15 dias. É bem por aí? Exatamente. Como a loja já estava operando, a loja tem um potencial muito grande a ser explorada, a loja é muito bem vista pela franquia, de potencial de crescimento, de avançar. E, assim, como era o nosso projeto de vida e a gente ia entrar de cabeça, a franquia também achou muito interessante. Então, realmente, nós chegamos aqui, por eu conhecer a Bela Capra a fundo, ser um cliente Bela Capra, isso também facilitou, eu vim ser um franqueado Bela Capra, porque eu já conheci o padrão da casa, o padrão de qualidade, e me identifico muito com esse padrão de qualidade, de organização, de estética. Então, a gente acabou vindo para cá e isso acelerou o processo, facilitou. A transição foi bem tranquila. A Cláudia, que é advogada, continua atuando em São José do Rio Preto e a rotina do casal passou por adequações. A gente sempre tomou essa decisão em conjunto. Inicialmente, tinha, tem essa dificuldade, minha esposa tem os pais, ela que, por ser a única filha mulher, ela que acaba cuidando. Então, eu acabei vindo para Campinas na primeira fase sozinho. Ela vem a cada 15 dias, uma vez por mês eu vou para Rio Preto também. Então, a gente acabou topando essa ideia, absorvendo essa ideia dessa transição devagar. Não foi uma transição familiar de uma vez. Então, eu vim no primeiro momento sozinho e ela vem a cada 15 dias, uma semana eu vou para lá. E dentro do que a gente planeja também na profissão dela, que ela é advogada, a gente tem a ideia, ela tem o escritório físico dela em Rio Preto, mas a gente tem a ideia de trazer o escritório dela também para Campinas. Eu acabei incentivando ele a este tipo de trabalho. Para a gente não está sendo fácil, essa transição, porque eu fico lá com o meu estabelecimento, já tenho lá os meus clientes consolidados na região e ele aqui. Porém, como casal, quando a gente tem boa iniciativa e boa vontade, tudo está sendo fácil. Ele está aqui tomando conta, eu fico controlando de lá, porque a própria franquia nos dá um know-how de controle administrativo, então eu fico por lá administrando e ele aqui mais na parte de contato clientes operacional. Tá, então hoje a sua função exatamente nesse negócio é qual? A minha função é mais a parte administrativa. O que você pode fazer online? Exato, tudo online. Então eu controlo o fluxo de caixa, entradas, saídas, pagamentos de funcionários, o próprio desenvolvimento da venda, todo dia a dia, a própria franquia nos dá este suporte diário, não é nem semanal, é diário, a venda do dia de hoje, amanhã eu já sei o que foi vendido, qual foi a meta, se atendimos a meta ou não. Eu ainda continuo atuando na área e a advocacia tem me flexibilizado isso, porque hoje o mundo está online, audiência online, atendimento online, então até com o marido a gente faz uma reunião online. O suporte da franqueadora fez a diferença na escolha pelo modelo de negócio. A assistência que eles dão, todo o suporte que a rede dá, a facilidade de operar com a Bela Capri, porque é tudo muito fácil, é muito tranquilo de tocar. Para a gente, que somos novos no mercado, não conhecemos praticamente nada de restaurante, a gente está aprendendo ali na raça, entendeu? Então, para a gente, todo o suporte que a Bela Capri dá, foi o que nos facilitou a seguir o caminho da pizzaria e da Bela Capri. Quando você fala, vou abrir um restaurante, você pensa, poxa, eu tenho que comprar, quanto comprar, o desperdício, quanto vai vender, quanto não vai vender, e começar uma coisa do zero sem ter o conhecimento nenhum do mercado, é muito difícil. E a gente pensa sempre no risco de perder, comprar demais essas coisas, que era o que a gente não tinha noção. No lado da Bela Capri, já não, é muito fácil, as compras são semanais, você já vem com quase tudo porcionado, você consegue acompanhar a sua semana, identificar o quanto você vendeu, o que você mais vendeu, o que você menos vendeu, e fazer a compra certa, para não ter perca, não ter desperdício. Ela negocia para a gente, com fornecedores, porque ela tem os insumos da pizza, mas bebida, cartão de crédito, todas essas coisas, são negociadas pela rede, então, isso já facilita. A própria franquia, ela já nos dá essa estrutura de treinamento, a cada um mês, ou a dois meses, depende da necessidade, se nós precisarmos, é só requisitar, eles estão presentes, mas quando não, eles também têm aí uma estrutura de estar visitando as casas, e passando os treinamentos novos. Cada vez que surge uma pizza diferente, a equipe da franqueadora, está nos dando esse suporte. Estamos com governança corporativa, temos reuniões, é uma empresa muito séria, hoje a marca emprega próximo de 500 colaboradores, então, realmente é uma marca, uma visão, como tecnologia, como foco, tecnologia como foco, isso é fundamental, e investimento em pessoas. Eu costumo dizer para o nosso time, hoje a franqueadora Bela Capri, ela tem aí, próximo de 60 colaboradores, trabalhando em prol da rede franqueada, desde abastecedora e franqueadora, nós temos uma central de abastecimento próprio, que entrega o produto semanalmente para o nosso franqueado, então, isso é muito importante, mas eu costumo dizer para o time o seguinte, escute o franqueado, ele está na ponta, é ele que toca a operação, e você, franqueado, siga a regra, foi testado, é treinado, siga a regra, cumpre bem as regras da franqueadora, que eu não tenho dúvida que esse casamento é perfeito, e o suporte da sua pergunta, é fundamental, o time tem que falar com o franqueado todo dia, ou WhatsApp, ou telefone, visitar a operação, a cada trimestre, discutir venda, falar de venda, que esse é o foco do nosso, e dar o apoio para o franqueado, então, é uma condição básica, eu falo básica, um suporte bem feito. A unidade que faturava em média 150 mil reais, quando o casal assumiu a franqueada, já apresenta 20% de crescimento, e tem prospecção positiva, assim, os empreendedores já trabalham, no sentido de expandir o número de lojas. A gente já vinha estudando algumas regiões aqui, Taquarau, Cambuí, nós tivemos uma proposta recente de um shopping da cidade, para montar um restaurante dentro desse shopping, e a gente vem acompanhando também, apesar de a gente ter assumido a operação 1º de julho, a gente já constatou que ela vem subindo em média de 15% a 20% o faturamento durante um mês, e dentro do que ela já fatura, em termos de franquia, é um número expressivo, tá, então a gente já está de olho aí em algumas regiões da cidade, estamos avaliando com carinho essa questão da proposta do shopping, da gente montar um restaurante físico também no shopping, para depois dar continuidade no nosso projeto de litoral, esse projeto não morreu, está lá e em breve a gente vai conseguir evoluir também. Essa loja tem um potencial, tem uma clientela para a gente chegar aí nos seus 230, 250 mil mensais. Chega ainda em 2024? Olha, eu espero chegar no final de 2024 com 200 mil, e até março, abril, a gente projeta chegar nos seus 230, 250 mil. O nosso objetivo futuro é que eu esteja também residindo aqui em Campinas, e futuramente, que é o nosso sonho litoral, da onde eu venho, né, minha terra de origem, eu sou de Santos, e o nosso objetivo é ainda sermos uns super franqueados, com franquias em Santos e todo o litoral. Mas nós já conversamos com a franqueadora sobre isso, e há essa possibilidade, né, mesmo porque a distância não está tão grande, como nós aqui em Campinas e São José do Rio Preto, que dá em média de 300, 350 quilômetros. O litoral é um pouco mais perto, seja o quê, 180, alguma coisa assim. Então, é possível sim. E é lógico, com isso nós vamos trabalhar toda a nossa equipe, né, temos aqui uma equipe trabalhando eficiente, desde a montagem, desde a abertura de massa, a nossa gerente, que é muito competente, sabe de tudo aqui, ela sabe, desde a parte administrativa, até abrir uma massa, abrir uma pizza. Potencial incrível. Então, realmente, para nós é muito bom, e o mercado de Campinas, ele é muito pujante. Nós temos certeza absoluta que essa loja, que o Fabián, que está chegando para o time, que essa veia empreendedora vai fazer com que Campinas, a marca se espalhe. Vou te dar um parâmetro. Nós estamos em São José do Rio Preto. Nós temos nove operações em Rio Preto. Então, para você ver o potencial que é a cidade de Campinas, pela renda per capita, pela cultura empreendedora e pelo consumidor ativo. Isso que nos engrandece e nos motiva a ter esses parceiros que vão fazer com que a marca prospere e cresça. A pizza é o terceiro alimento mais pedido em plataformas de entrega. Uma das líderes do país registrou 35 milhões de pedidos de pizza, apenas considerando os meses de janeiro a maio deste ano. Ou seja, demonstrando um aumento significativo em relação aos 47 milhões de pedidos contabilizados ao longo de 2023. De olho nesse nicho, a experiência da pandemia em que as lojas e salões ficaram fechados, a venda por delivery veio para ficar. Por isso, a franquia criou um aplicativo próprio para o pedido em todas as unidades. É importante ter vários canais de venda. E aí é o que aconteceu com o delivery, que muitos restaurantes não tinham o canal delivery e que aí houve o aprendizado. Hoje, eu posso te afirmar que mais de 90% dos restaurantes hoje têm o canal delivery também entre os seus canais de venda, que é o salão. Outro canal muito importante que surgiu muito forte foi o takeaway, a retirada. Então, esses são canais e dividem para que realmente... De novo, na pandemia, nós fechamos os salões. Estou numa loja nossa aqui em salão. Mas o delivery, a retirada, continuou muito forte. Manteve a marca viva e saudável. E isso aconteceu com todos os outros. Em certeza. Como não teremos outra pandemia, você pode ter certeza que não, mas pode acontecer situações. Então, esteja preparado para vender em vários canais. Delivery e retirada representam mais de 60%. Vantagem significativa para o cliente que vai ter ofertas exclusivas ali e que nenhum outro canal de venda ele vai ter ofertas tão especiais. Facilidade. E para o franqueado, custo menor. Que o aplicativo é custo zero. Custo zero. Então, é uma ferramenta muito importante. E tudo cai numa central de atendimento que fica lotada aqui em São Eduardo e o Preto. Então, se o cliente lá de Jundiaí ou de Campinas ou da Futura Valinhos que acabamos de assinar do seu vizinho fizer o pedido por telefone que é o percentual menor vai cair numa central quando o operador fecha a venda ou ok no aplicativo já está na tela que é um tablet do Pizza Ione. Tudo muito tecnológico com processo que funciona rápido para entregar uma pizza na retirada com 10 minutos. Para os novos negócios a receita básica pesquisa de mercado. Pesquise muito. Compare a franquia A com a franquia B. Compare com outro. Visite a estrutura da franqueadora e fale com os franqueados da rede. Porque são eles que vão avaliar a sua rede. No próximo bloco a trajetória empreendedora do Natalael que trabalha com pães e croissants de fermentação natural. Um sonho de ser mecânico de avião e uma oportunidade em aprender uma nova profissão que acabou se tornando um negócio. Essa é a trajetória empreendedora do Natalael. Eu era mecânico para fazer um curso de mecânico de avião e aí precisava de uma renda para poder cumprimentar. Eu entrei na primeira padaria que foi a Maria Antonieta em Campinas e chegando lá eu trabalhei um período até que eles me me colocaram como chefe de planificação. O meu sonho era ser mecânico de avião sempre foi desde garoto. Eu até trabalhei um tempo em mecânica mas o meu sonho da minha vida era ser mecânico de avião. A planificação ela entrou de uma forma assim entrou na minha vida foi uma oportunidade que eu tive na Maria Antonieta eu comecei como manobrista primeiro de manobrista eu fui para a pia para a pia eu fui para a ajudante de ajudante o dono da padaria viu que eu tinha um potencial e me ofereceu uma vaga na planificação já como como chefe eu falei para ele na verdade eu não sei fazer um bolinho de chuva eu fiz um teste foi um teste de 30 dias eu fabei passando um teste foi eu e mais 3 pessoas que fiz o teste e esse teste era como? já que você não sabia fazer bolinho de chuva antes você foi fazer então esse teste tive uma assessoria com uma pessoa que entende do negócio e ali nós estamos em 3 pessoas e os 3 só desses 3 só um tinha um pouco de entendimento e desses 3 eu me destaquei acho que me destaquei pelo meu interesse pela minha facilidade de aprender meu desejo de vencer foi intensivo foi intensivo foi 30 dias ali lutando e eu consegui essa vaga essa oportunidade dentro dessa oportunidade é claro que eu não fui chefe né eu fiquei um período de um ano trabalhando e nesse um ano eu tive a eu mesmo demonstrei interesse foi atrás de cursos então o meu primeiro curso foi em São Paulo no Imperano na Levaim com Ximura e a partir dali só fui estudar mas foi estudar até que eu fiz um curso que mudou bem a minha vida profissional foi um curso francês no Ateliê do Bolagê e essa me deu uma tudo aquilo que eu tenho hoje sabe dinâmica de trabalho visão foi aí que você viu a Chánovia e disse eu posso ser o dono do meu próprio negócio correto correto na verdade esse curso quando eu fiz ele a minha intenção eu cheguei a terminar o curso de mecânica mas a minha intenção já foi me aprofundar na parte de planificação então a minha mente funcionava pra mim eu queria ser um queria dar consultorias na verdade de planificação até que veio a pandemia se reinventando por conta da pandemia o Nathanael resolveu trabalhar em casa eu passei pelas empresas que eu te falei depois dessa eu passei por mais duas empresas grandes de planificação a cuja foi chefe também de planificação e na pandemia começou perdi o emprego então começou o trabalho de em casa comecei a fazer pães em casa comecei com um forninho que eu tinha em casa mesmo e ali eu assava quatro, cinco pães quase a minha estuda a minha maceira era a minha pia fazia tudo na mão e as pessoas começaram a a pegar um um caminho daí que a minha esposa falou poxa a gente precisa ter um nome a gente precisa montar uma empresa e ter um nome foi quando saiu o personal do povo tudo isso foi através tudo que eu tenho aqui hoje foi através do meu esforço da minha luta de pessoas abençoadas para ajudar a gente comecei pelo whatsapp colegas amigos a minha esposa amigos também eu trabalhava no hospital eu trabalhava no hospital então alguns alguns médicos começaram a adquirir meu produto e começaram a passar e então comecei a ter um clientes até que eu trabalhava eu comecei a trabalhar de terça a domingo direto era pedido todos os dias e eu fazia o produto e eu entregava e eu fazia a compra então era tudo eu com o fim da pandemia e com os estabelecimentos reabertos o empreendedor se viu em uma situação em que a parceria foi a alternativa para continuar a vender os pães e impulsionar o negócio diminuiu as minhas vendas dentro da minha casa até que eu fui atrás de um outro trabalho então comecei a trabalhar novamente como chefe de panificação em uma outra empresa mas não desisti do meu negócio não desisti do meu negócio entrei em uma parceria com um colega no parque no vinho industrial e ali nós fizemos uma parceria ele tinha um produto dele e eu entrei com meus pães trabalhando em uma padaria também então durante o dia eu trabalhava na padaria como chefe à noite eu produzia para mim e no outro dia seguinte meu colega vendia meus pães até que eu vi que as coisas estavam dando certo pedi a conta da padaria e comecei a trabalhar no personal do pão na primeira fase então foi no vinho industrial então ali começou o personal do pão no lugar físico e deu muito certo deu muito certo e eu precisava expandir conheci o Marcelo o Marcelo conversamos durante quase 10 meses 11 meses ele conheceu meu negócio o Marcelo é meu sócio hoje então ele já era encantado com o produto ele é meu cliente se encantou com o produto fiz a proposta para ele ele aceitou e a gente se uniu em uma sociedade e montamos aqui o personal do pão no parque industrial estamos felizes pelo resultado claro a gente veio para um bairro que poucos veem as pessoas querem mais para o Cambuí e Itaporal então a gente veio para um bairro acreditando no bairro e está sendo muito muito bem como posso falar aceito muito bem aceito as pessoas estão conhecendo o pão de fermentação natural estão entendendo que também é bom para a saúde estão entendendo a proposta de uma padaria artesanal e só tem crescido só está crescendo a produção tem crescido então a empresa está começando a seguir um outro caminho agora de contratar de crescer sabe de expandir hoje eu e uma padeira a Fran tá então a gente faz o trabalho da planificação a gente divide ela fica com uma parte do trabalho eu fui com a parte de curaçãs e depois de fermentação natural o Marcelo ele é um gestor então ele cuida da gestão da empresa financeira e também da parte de compras ele me ajuda com compras faz compras então ele cuida desse processo final de semana ele está aqui também dando uma força ajudando no personal do pão a loja física também permite que além de levar para casa as pessoas possam comer as iguarias no local como é o caso da rachila que faz questão de divulgar o negócio eu sou a cliente acho que número um eu sou muito fã do personal do pão eu conheci ele desde a primeira unidade quando era bem pequenininho um belo dia eu fui levar meu cunhado numa excursão e aí aquela fome tem cheiro de pão que todo mundo da rua estava indo para a excursão parava primeiro lá eu falei mas o que é isso? e aí eu fui lá conheci o trabalho dele fiquei encantada e comecei a divulgar sem parceria nenhuma de publicidade porque eu gostei muito do produto gostei muito da pessoa do Júnior e aí comecei a divulgar no meu Instagram os meus seguidores viraram clientes dele quando eu vi em pouco tempo ele já estava de mudança para a unidade nova para mim não é nada difícil falar desses produtos porque eu amo pão por mais que eu não possa comer muito mas eu amo o croça dele para mim eu nunca em Campinas tem várias padarias super sofisticadas mas o croça dele é muito diferenciado e por sinal fica a dica o de pistache não é aquela coisa que transborda fica a dica depois vocês me falam o que vocês acharam e eu me apaixonei pelo produto minha família se apaixonou é um croça hoje ele não pode faltar na minha padaria então eu preciso reutilizar eles se eu não vender então faço a curação de mel que também foi um sucesso então é assim que a gente vai trabalhando e na parte do Instagram precisei de ajuda também quem me ajudou bastante no Instagram inicialmente foi a Rachila ela me ajudou oferecendo meu produto fazendo post falando então ela abriu as portas ali pro personal do pão e como que é esse negócio de você ter um testemunhar de pessoas por exemplo na internet falando do seu produto como que isso te ajuda? poxa isso é sensacional isso é maravilhoso isso traz um eu venci sabe é muito legal você ver isso e aqui também as pessoas comendo nossa que croça maravilhoso nossa que pão maravilhoso que sabor isso não tem explicação é uma alegria que que queima que te queima por dentro é sabendo que você acertou e vontade de continuar diários né não diários croça e alguns pães de fermentação natural pra não sobrecarregar a minha e minha equipe o que eu faço? faço pães especiais em dias determinados como quarta-feira eu tenho um pão de abóbora quinta-feira eu tenho um pão de calabreza então eu vou mudando um pouco o cardápio de pães quarta-feira o dia do pão integral eu vou querer então você consegue já ter um ah você mostra uma linha pro cliente e ele entende isso né então o cliente já sabe que quarta-feira eu tenho um pãozinho dele integral ele vem comprar já pra semana ter uma vitrine física é diferente ter uma vitrine no instagram né você tem que ter um controle saber o que vai colocar a quantidade que vai produzir pra que você não venha ter perda né saber trabalhar com a perda então é quando um profissional vai eu tô aprendendo isso agora também né a gente tem que tomar cuidado com o que vai produzir é uma luta é você se ajustar é você se renovar todo o tempo se renovar na verdade todo o tempo força de vontade é ter garra mas é gostoso é bom é bom você construir algo o meu sonho é que a minha empresa que a nossa empresa é meio do Marcelo cresça se expande que a gente consiga sempre levar o melhor né levar nosso carinho nosso amor e levar o melhor para o mesmo do cliente né o 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 Legenda Adriana Zanotto